No dia 20 a 22 de outubro, as equipes da Receita Federal de Londrina e Foz do Iguaçu realizaram operações de fiscalização aqui na cidade de Londrina, direcionada principalmente para a distribuição de produtos contrabandeados através de empresas de e-comércio. Londrina, pela sua localização estratégica, tem vários centros de distribuição de grandes empresas que trabalham com e-comércio aqui na cidade. Nesse sentido, a Receita focou sua fiscalização nesses galpões, nesses centros de distribuição. Foram apreendidos praticamente 2 mil encomendas com suspeitas de serem produtos de contrabando. Nós avaliamos que o valor desses produtos chega a 600 mil reais. A orientação da Receita Federal para as pessoas que compraram esses produtos é verificar no código de rastreio, seja do correio ou da transportadora, se esse produto foi retido ou não pela Receita Federal. Se foi retido, deve entrar em contato com o vendedor para negociar o ressarcimento. Aos vendedores, da mesma forma, podem verificar através do código de rastreio se existe a apreensão desse produto pela Receita Federal e entrar em contato com a unidade da Receita em Foz do Iguaçu para que possa apresentar a documentação da regular importação desse produto. Os produtos importados regularmente serão liberados e aqueles onde não seja apresentada a documentação legal serão objeto de pena de perdimento pela Receita e representação fiscal ao Ministério Público pelo crime de descaminho ou contrabando.